Eu já não sei mais porque vivo a sofrer Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei porque, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei porque, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei porque, meu Deus Só se eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora Vou-me embora pro outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão Não sei porque, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei porque, meu Deus Só se eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora, amor Vou-me embora pro outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei porque, meu Deus Só se eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar 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 Por isso é que eu vou me mandar